A nossa leitura esta noite é do livro de Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, versos 1 a 14. Provérbios, capítulo 5, versos 1 a 14. Esta é a Palavra de Deus. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência. Inclina os ouvidos, para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não ponderá a vereda da vida. Anda erante nos seus caminhos e não as usada. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. Para que não dês a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos. E o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E guemas no fim da tua vida. Quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. E digas, como aboesse o ensino. E desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam. Nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Agora, vamos ler nosso texto da sermão. Do carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versos 12 a 18. Tiago 1, versos 12 a 18. Tiago 1, versos 12 a 18. E outra vez, esta é a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versos 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, é seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são o lado alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que premissas das suas criaturas. Amada, com a reação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sabedoria deste mundo nos diz que há uma coisa sem face, sem nome, que tem responsabilidade por todas as falhas dos humanos. O que é esta coisa? De que maneira nós a definimos? O mundo diz que ela é responsável por homens que se inclinam a uma vida da crime. Por pessoas que têm comportamento antisocial. Por pessoas que se tornam violentas. Por homens e mulheres que são sexualmente promíscuos. Por maridos que cometem abusos. Porque famílias quebram. Por relacionamentos que não são duradouros. Esta entidade é conhecida por diversos nomes. O primeiro é sociedade. Por que um particular não pode ser membro produtivo da comunidade dele? A sociedade é culpada, culpada, culpada e responsável. A sociedade tem mudado ele a ser como ele é. Por que alguém vai preso. Por que há muitas pessoas que são presas repetidamente. Parecendo não ter poder de quebrar este ciclo. Mais uma vez. É a entidade misteriosa sociedade que é culpada. Mas junto com esta besta mítica sociedade. Há uma força a mais que recebe a culpa de muitas pessoas nos dias de hoje. Aparentemente, esta força também tem um poder impessoal e mensurável. Tem um poder ainda maior do que a sociedade e suas pressões. Esta força é denominada o passado. Por que um homem abusa de crianças? A razão é o seu passado. Por que um outro homem tem um problema com drogas? A razão é o seu passado. Por que outros são alcoólatras, adultos e ladrões? A razão é o seu passado. Essa força é denominada experiência. Ou formação, educação na infância. E junto com a sociedade. Muitas pessoas dizem que o passado é causa dos erros do povo. Erros que entre os passados foram denominados pecados. Não é nada novo este jogo de culpa. Começou no jardim de Edir. Quando Adão culpou Eva. Porque ele deu a fruta. E ela culpou Deus. Porque ele o deu. Ele culpou Deus porque ele o deu Eva. Ao mesmo tempo, Eva culpou a serpente. Séculos depois, a primeira desculpa foi. O diabo me fez pecar. Obviamente, nos dias de hoje, a existência de diabo é negada. E Deus só entra à cena quando é conveniente. Assim, os bodes expiatórios, os objetos de culpa foram alterados. Em nossa cultura, com sua maneira de pensamento formada por ideologia socialista. A ideia de responsabilidade pessoal está desaparecendo com outras crenças antigas. Os adolescentes são impulsivos e tomam mais maus decisões porque eles têm uma área do cérebro que ainda não é bem desenvolvida. Pedófilos abusam crianças porque eles foram condicionados a fazer essas coisas horríveis. Os jovens matem, porque eles estão afetados por videogames e filmes violentos. Grupos criminosos, violência nas ruas, atividades de vagabundos, são causadas por culpa da comunidade dos jovens. O seu desejo é seu desejo de pertencer a um grupo social. O problema não é com o indivíduo, mas com os amigos dele. Um grupo social ruim é culpado. Quantas vezes, irmãos, ouvimos pessoas dizer coisas como isso. Por que é que eu estou na prisão? A culpa é minha. Eu cometi um crime. Eu queria uma coisa que não me pertence porque eu fui ganancioso. Eu não queria trabalhar. Portanto, eu roubei. Fui preso e agora aqui estou. Eu mereço, a punição é minha culpa. Ou, por que eu estou viciado em drogas? Eu estava curioso sobre drogas e o que eles podem fazer. Eu não prestei atenção às autoridades quando eles me avisaram. Eu queria o efeito das drogas. E, eventualmente, eu me tornei viciado. É minha culpa. Não é a responsabilidade da sociedade. Não é somente causado por meu passado. Não é porque eu fui negligenciado quando eu era criança. Não é culpa dos meus amigos. É da pressão de colegas. Claro. Todas essas coisas contribuíram para as minhas circunstâncias de hoje. Mas a verdade é que é minha culpa. Eu vou assumir a responsabilidade. Irmãos, a responsabilidade pessoal em todas as esferas da vida está desaparecendo. Então, nosso texto tem muita relevância nos dias de hoje. Para o mundo, mas não somente para o mundo descrente. A relevância é para nós, cristãos, também. Bem, talvez, nós não damos as mesmas desculpas que o mundo dá. Mas, nossa tendência à purgatureza, por causa de nossos corações pecaminosos, é ainda dar desculpas. Ainda quando sabemos a verdade. Tiago está discutindo as provações que Deus manda em nossas vidas e as tentações. Nossa tradução tem duas palavras. Provações e tentações. Os verbos são provar e tentar. Mas, no idioma original, é a mesma palavra. A palavra por provação, em grego, é a mesma palavra para tentação. Tiago já nos disse, Tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações. Porque a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, que deve ter ação completa, para que sejamos perfeitos e integros em nada deficiente. Agora, no nosso texto, esta noite, ele volta ao mesmo tópico. Ele escreve sobre as bênçãos que Deus dá aos que perseveram. A provação vem de Deus. Se você passar o teste, vai receber uma coroa de vida. Essa coroa foi uma grinalda, uma medalha que um atleta pode ganhar nas Olimpíadas. Para o atleta, o treinamento, a luta, a abnegação, tudo, vale a pena. Porque ele ganhará a coroa, o prestígio, a honra, a glória. Para o cristão, não é simplesmente uma medalha. Nossa recompensa é a coroa de vida. A coroa da promessa de Deus. Irmãos e irmãs, Essa glória do futuro, essa coroa é uma motivação bem poderosa para nós. Ainda quando temos provações e dificuldades nesta vida. A luta da vida, nossa luta contra o pecado, vale a pena. Porque temos uma recompensa que nunca podemos imaginar. Uma recompensa eterna. Mas, Deus manda provações a nós. Ele nos testa. Quando ele diz isso, Tiago antecipa um problema, uma objeção. Uma maneira de pensar que já pode ter afetado seus leitores. Os leitores dele. Se Deus nos prova. Não é ele o culpado quando tentações nos afetam. Ele manda uma provação a mim. Aquela provação, aquele teste, se transforma em uma oportunidade de pecar. Então, se eu cair no pecado, é culpa de Deus, não é? Afinal, é ele quem mandou a provação. Ele sabe que eu sou pecador. Eu sou fraco. Ele sabe que eu sou cheio de pecado. Porque ele enviaria algo que ele sabe que levaria-me a errar. Então, culpamos Deus. Isso é um problema particularmente para nós. Porque conhecemos a soberania de Deus. Como ele se revelou na palavra dele. Sabemos que Deus é soberano. Sabemos que ele está no controle de tudo. Nada acontece a parte da vontade dele. Ele é todo poderoso. Ele é omnisciente. Todas as criaturas estão de tal modo em sua mão. Que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Mas, quando encontramos provações, sabemos que elas vêm de Deus. Então, há uma tentação para nós. Culpar Deus, porque ele permite que provações entrem em nossas vidas. Que nós levam ao pecado. Provações não são iguais a tentações. A distinção é bem importante. Nós somos testados. Somos provados por Deus. Nossa fé é provada por Deus. Nossa perseverança é provada por Deus. Podemos ser alegres quando encontramos várias provações. Porque sabemos que Deus usa essas provações para ajudar-nos. Elas vão refinar-nos. Mas, quando encontramos provações sem sabedoria. As provações se tornam tentações. Uma provação pode ser uma coisa positiva. Um teste que pode liderar-nos a perseverança, a maturidade. Ou, podemos experimentar a mesma provação como uma tentação. Que só vai levar ao pecado e à morte. Dois exemplos nas escrituras vão mostrar como nós devemos entender o aviso de Tiago aqui. Nas duas histórias podemos ver o processo de provações e tentações em ação. Primeiramente, a história de José, na casa de Potifar, no Egito. Vamos dar uma olhada em Gênesis 39. Gênesis 39. Aqui, nesse capítulo, os irmãos de José venderam como escravo. Ele foi levado a Egito. Ali, um homem denominado Potifar, oficial de Faraó, o compra. Quando ele está servindo Potifar, José se torna mordomo da casa de Potifar. Uma posição com muita responsabilidade. Uma posição privilegiada. No versículo 6, podemos ver esta posição de José. Tudo o que Potifar tinha, confiou as mãos de José. De maneira que, tendo o mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Mas, então, somos introduzidos a um problema em potencial. José era formoso, de porte e de aparência. Aqui está a aprovação. A mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse, Deita-te comigo. Mas, José recusa. Ele permanece fiel a Potifar. Porque ele sabe a confiança que Potifar tem nele. E, ainda mais importantemente, ele sabe que uma falha seria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Mas, a mulher de Potifar não desiste. Versículo 10. Ela falava a José todos os dias. Ela continuou a pressioná-lo. Mas, não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Então, um dia, ela basicamente ataca José. Nesse momento, teria sido fácil para José, simplesmente, ceder. Qual outra escolha ele tinha? Mas, leia o versículo 12. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, pudido, para fora. Ela acusa José de abusar dela. José vai preso. Então, o que acontece? Parece que José perdeu tudo. A fidelidade dele o enviou para a prisão. Mas, na realidade, seu aprisionamento é uma importante parte do plano de Deus. Deus está fazendo coisas, em sua providência, que vão trazer José para mais perto do trono de Faraó. Versículo 21. O Senhor, porém, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu o merceio perante o carcereiro. Então, verso 23. E tudo o que ele fazia, o Senhor, prosperava. O Senhor estava totalmente no controle nestes eventos. O Senhor queria fazer a maturação da fé de José. E, em última instância, resgataram os irmãos dele durante o tempo de fome. A provação aqui, nunca se tornou uma tentação. Porque José confiou em Deus. Ele nunca questionava as ações de Deus. Ele continuou louvando a Deus, ainda quando experimentando dificuldades. Agora, vamos dar uma olhada em 2 Samuel 11. Segundo livro de Samuel 11. Segundo Samuel 11. Agora, esta história começa mal, logo, desde o início. Encontramos o rei Davi. Seus homens estão em guerra. Ele, o líder, está em Jerusalém, gozando no tempo de lazer, na casa real. Os soldados e servos de Davi estão fazendo o trabalho pesado e perigoso. Enquanto ele está relaxando. No verso 2. Davi está andando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Como ele vai responder? O que ele vai fazer? Ele deveria ter ido para baixo? Ele deveria ter fechado os olhos? Talvez, ele poderia ter mandado um mensageiro à casa de Bate-seba. Para avisá-la sobre seu comportamento. Em vez disso. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Ele descobre. Ele descobre o nome dela. E também o fato de que ela é a mulher de Urias, o Eteu. Ela é a mulher de Urias. Davi deveria ter dito. Espera um minuto. Espera um minuto. Isso não é bom. Esta mulher é casada. Mas ele dá mais um passo. Um passo a mais. Em direção ao abismo. Ele enviou mensageiro. Ele enviou mensageiros que a trouxeram. Ela veio. E ele se deitou com ela. E a mulher concebeu. A mandou dizer a Davi. Estou grávida. Uma outra chance de fazer as coisas como deve ser. Mas ele continua no caminho de pecado. Pecados mais e mais graves. Ele tenta enganar Urias. Mas Urias mostra-se mais honroso de Davi. Ele mostra a lealdade a Davi. A lealdade a Deus. Ao Deus de Israel. E ele é. É teu. Ele diz a Davi. A Aca. Israel. E Judá. Fica em tendas. Joabe. Meu Senhor. E os servos de meu Senhor. Estão acampados. Ao ar livre. E aí de eu entrar na minha casa. Para comer. E beber. E para me deitar com minha mulher. Tão certo. Como tu vives. E como vive a tua alma. Não farei tal coisa. Uma outra oportunidade. Para Davi. Ele deveria ter ficado envergonhado de si mesmo. Do seu comportamento. Mas em vez disso. Um pecado leva a outro. E assim por diante. É uma história horrível. Verso 15. Davi escreveu na carta. Dizendo. Põe Urias na frente da maior força da peleja. E deixai-o sozinho. Para que seja ferido. E morra. Então. Urias. É assassinado. Em realidade. Por Davi. Por fim. Davi a leva para ser sua esposa. Ela dá a luz ao filho. A morte deste filho. E a profecia de Natan. Vão levá-lo. A se arrepender. Mas não até. Uma caída. Lamentada. Que contraste. Entre essas duas histórias. José foi provado por Deus. E ele ficou firme. Ele cresce. E ele é abençoado. Mas Davi foi provado por Deus também. Numa maneira semelhante. E Davi mergulha completamente em pecado. Um após o outro. Então. De quem é a culpa? Deus? Afinal. Se Deus não tivesse arranjado as circunstâncias. Davi nunca teria sido tentado. Mas. Diácona nos diz. Davi nunca. Iria alegar. Sou tentado por Deus. Por que Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Deus não é culpável. Davi. Davi é absolutamente culpável. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai. E seduz. O pecado de Davi. Combate-se. Foi totalmente. Completamente. Culpa dele. Não de Deus. Não do diabo. Não das circunstâncias. Não da pressão da sociedade. Não do seu passado. Somente Davi. 100%. Podemos ver. O que aconteceu. A cobiça foi a mãe. A mãe. Depois de haver concebido. Dá a luz ao pecado. O pecado cresceu. Como uma criança ilegítima. E gerar a morte. No caso de Davi. O pecado gerou a morte de Urias. A morte do filho de Davi. E Batisseba. E também a separação. Entre Davi e o seu Deus. Felizmente. Graças a Deus. Davi foi chamado por Deus. Ao arrependimento. E a fé. E ele foi dirigido por Deus. Para dar as costas. Aquele pecado. Mas o perigoso caminho do pecado. É tão claro. Na história de Davi. Um exemplo. Que nos lembra. A ser. Vigilantes. Deus nos dá provações. Todos nós enfrentamos essas provações. Lutas em nossos relacionamentos. Com nossos pais. Com nossas crianças. Dificuldades em nossos casamentos. No trabalho. Na escola. Nestas provações. Muitas vezes. Buscamos consolo. Em lugares. Ou sustancias. Que não vão prover socorro. Podemos. Nos sentir oprimidos. Por causa. Das lutas. E dificuldades. Em nossas vidas. E podemos recorrer. A coisas. Que imaginamos. Que irão afogar. Nossas mágoas. Os exemplos. Óbvios. São drogas. E álcool. Mas podem ser qualquer coisa. Sexo ilícito. Pornografia. E ainda mesmo. O ato de fazer compras. Podem se tornar amadas. Podemos culpar a Deus. Podemos culpar as outras pessoas. Podemos culpar qualquer coisa. E qualquer pessoa. Além de nós mesmos. A provação. Torna-se. Uma tentação. Por causa do que vive. Em nossos corações. Nós seguimos. O comando. O comando. De escritura. Que diz. Tendamos. Por motivo. De todo. Alegria. O passagem. Por várias provações. Sabendo que. Esta provação. Vai. Trabalhar. Por nosso. Nosso bem. Por mês disso. Comissamos. Qualquer objeto. Somos como peixes. Atraídos. Por. Uma isca. Estamos sendo atraídos. Para. Uma armadilha. Como um rato. Perseguindo. Perseguindo. O queijo. Ficamos presos. Ficamos viciados. O objeto. O objeto. De nosso desejo. Desejo. Nós captura. Esse é. O ciclo. De pecado. O ciclo. De vício. O ciclo. Que termina. Na morte. Caso. Não. Seja. Quebrado. É. Nossa própria. Culpa. Quando isso. Acontece. É. Precisamos. Reconhecer. Isso. Eventualmente. Davi. Iria. Reconhecer. Mas. Não. Até. Ele. Cair. De forma. Tão. Horrível. Não. Até. Ele. Ter causado. Tanta. Dó. E. Angustia. E. Mesmo. E. As. Outros. Então. Finalmente. Ele. Se. Arrependendo. Mas. Diálogo. Mesmo. Diz. Deus. É. Diferente. A cobiça. Concebe. E. Dá. Luz. Ao pecado. Que. Cresce. A. Gerar. A. Morte. Mas. Deus. Dá. Boas. Dádivas. Toda. Boa. Dádiva. E. Todo. Dom. Perfeito. São. Lado. Alto. Descendo. Do. Pai. Das. Luzes. E. Ele. É. Fiel. E. Ele. É. Verdadeiro. Ele. É. O. Pai. Das. Luzes. As. Luzes. Grandes. Que. Governam. O. Dia. E. A. Noite. Estas. Luzes. Podem mudar. E. Cambiar. Mas. Ele. Nunca. Muda. Ele. É. O. Que. Ele. É. Quando. Nós. Encontramos. Essas. Provações. Durante. Nossas. Vidas. Precisamos. Lembrar. Lembrar. Quem. Somos. E. Quem. Ele. É. A. Cobiça. Dá. Luz. Ao. Pecado. O. Pecado. Nos. Agarra. E. Puxa. Para. Longe. De. Deus. Mas. Nosso. Deus. Nosso. Bom. Deus. É. Fiel. Nós. Pertencemos. A. Ele. O. Apóstolo. Diz. Primeiro. Coríntios. Capítulo. 10. Não. Vos. Sobreveu. Tentações. Que. Não. Fosse. Humana. Mas. Deus. É. Fiel. E. Não. Permitirá. Que. Sejais. Tentados. Além. Das. Vossas. Forças. Pelo. Contrário. Juntamente. Com. A. Tentação. Vos. Proverá. Livramento. De sorte. Que. Após. Tais. Suportar. Podemos ver isso. Na história de Davi. Bate-sima. Estou certo que. Se você. Pensar sobre sua própria vida. Vai ver. A mesma coisa. Irmãos e irmãs. Precisamos. Vigiar. Sempre. Precisamos. Buscar. Sabedoria. Sabedoria. Que. Somente. Vem de Deus. De sua palavra. De verdade. Precisamos. Usar. Esta palavra. E vivermos. Em acordo. Com ela. Esta. É. A mensagem. De Tiago. Em sua carta. Quando. Encontramos. Lutas. Temos. Que lembrar. Quem. É. O. Nosso. Deus. Deus. Que lembrar. As promessas. Dele. Para os. Que o amam. Isso. É. O primeiro. Passo. E o passo. E o passo. Mais. Importante. É. Isso. Focar. Em Deus. E. O que. Ele. Revelou. Sobre. Ele. Mesmo. Quando. Nós. Conhecemos. Nosso. Deus. Mais. E mais. Quando. Crescemos. Em conhecimento. Dele. É. Absolutamente. Certo. Que. Vamos. Amar. Mais. E vamos. Viver. Para a glória. Dele. Precisamos. Considerar. O resultado. Da corrida. A coroa. Da vida. Que ele. Tem. Para nós. Precisamos. Lembrar. Da sua. Bondade. Da sua. Fidelidade. Imutável. Da bela. Verdade. Nele. Não. Existe. Variação. Ou. Sombra. De mudança. Todas. As. Coisas. Boas. Vem. Dele. Incluindo. O dom. De perseverança. Da face. De provações. Ele. Nunca. É. É. Culpável. Por nossos. Pecados. E nossas. Fales. Nós. Somos. A fidelidade. Dele. É. E a misericórdia dele. Também. Então. Quando. Encontramos. Provações. É. E é. Certo. Que. Nós. Vamos. Encontrar. Busque. Ao Senhor. Busque. O poder espiritual. Que vem dele. Esteja. Acordado. Esteja. Em. Alerta. Porque. O pecado. Enganoso. Deceptivo. Podemos. Podemos ver. A realidade. Em nossa leitura. Em provérbios. Capítulo 5. O pecado. Pôs. Pode. Nos. Aprisionar. E pode. Nos. Matar. Fisicamente. E. Espiritualmente. Então. Confie. Em Deus. Ele. É. Fonte. De tudo. De bom. O pai. Das. Luzes. Ele. É. Seu. Pai. O pai. Se comunica. Com os filhos. Em sua palavra. Escuta. Quando ele fala. A você. Nessa palavra. Frequentemente. Nós. Portamos. Como crianças. Cheios. De ingratidão. Mas. Ele. Continuamente. Fornece. O que. Nós. Precisamos. Confie. Nela. Olhe. Para ele. Alegre-se. Com ele. Ainda. Quando. A vida. É. Difícil. Provações. Viram. Não. Vamos. Receber. Uma vida. Livre. De. Provações. Provavelmente. Você. Está. Enfrentando. Provações. Neste. Momento. Como. Você. Está. Lidando. Com. Elas. Está. Culpando. Coisas. Outras. Coisas. Ou. Outras. Pessoas. Ou. Ainda. Pior. Está. Culpando. Deus. Você. Está. Permitindo. Que. Amargura. Cresça. Em seu coração. Amargura. Contra. A fonte. Dessas. Provações. Você. Permitindo. Essas. Provações. Virarem. Tentações. Você. Está. Buscando. Socorro. Em coisas. Que. Vão. Te. Ajudar. Se. Está. Fazendo. Isso. Primeira. Coisa. Que. Você. Deve. Fazer. É. Se. Arrepender. Porque. Essas. Atitudes. Não. De Deus. E. Não. Glorificam. E. Sabemos. Que. O. Verdadeiro. Arrependimento. Tem. Dois. Lados. A profunda. E. Sincera. Tristeza. Por termos. Ofendido. A Deus. Com os nossos pecados. E o abominar. E fugir. Desses pecados. Desses pecados. Cada vez mais. E também. Uma alegria. Sincera. Em Deus. Por Cristo. Um amor. E deleite. De viver. Segundo. Segundo. A vontade. De Deus. Não. Culpe. Os outros. Não. Culpe. Deus. Deve. Reconhecer. Que. A culpa. É sua. A culpa. É minha. Em seguida. Vá. A Deus. Lembre. Dele. As ações. Dele. E as promessas. Dele. Quando fazemos isso. Irmãos. Irmãs. Podemos. Crescer. Na obediência. Da fé. Podemos. Continuar. Com firmeza. Podemos. Vencer. Não por causa. De nossa. Própria. Sabedoria. O nosso. Próprio. Poder. Mas. Porque. Ele. Que dá. Toda. A dádiva boa. É perfeita. Vai. Darmos. Livremente. Tudo. O que. Precisamos. E ele. Vai. Te preservar. Por meio. Por meio. Da obra. Do Espírito Santo. Por meio. De sua palavra. Por causa. De seu filho. Unigênito. Que deu a sua vida. Porque. Ele. Nos. Amo. Nós podemos. Permancer. Firme. Só. Quando. Fazemos isso. As provações. Da vida. Vão ser. Um caminho. A vida. Em vez. De tentações. E armadilhas. Que levam. A morte. E nós vamos. Ser capazes. De nos alegrar. Porque. Podemos. Antecipar. Com confiança. Completa. Aquele. Grande dia. Quando. A caroa. De vida. Vai. Ser. Nossa. Amém.